E apesar de terem exibido só 40 minutos, já temos as primeiras impressões de Homem-Aranha sem volta pra casa. O que é que eles falaram? Será que dá pra confiar? Depois do dia. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui e vindo de qualquer referência externa no YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim, que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia. E se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com o 4 numeral no lugar do A, é o perfil do Instagram. Vá lá, manda o direct pra mim com notícias, links, quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Me ajuda a fazer mais conteúdo. Vamos falar das primeiras impressões de Homem-Aranha sem volta pra casa já, porque essa semana o filme foi exibido em algumas sessões fechadas para jornalistas, para Beneméritos, que viram 40 minutos do filme. Tem uma discussão sobre o que são esses 40 minutos que eu falei no vídeo anterior, que o filme não deve estar completo. Essa deve ser a explicação. O filme não está inteiro, e aí exibiram só os primeiros 40 minutos naquela desculpa de não, não vamos dar spoiler, mas na verdade eles estão lá colocando os efeitos especiais na mesa. Mas isso aí é assunto pro outro vídeo que eu já fiz. Agora eu vou falar das impressões. Caiu no Reddit. No Reddit. Não foi site, não foi nada, assim, um veículo importante. Caiu no Reddit. Aquela história de meu primo, do meu tio, do meu avô, viu os 40 minutos e falou o quê? Disseram, que ouviram falar, que uma pessoa que assistiu o filme disse que é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Arrebentou. Arrebentou, Sônia. Arrebentou, Kevin Fog. Arrebentou, Tony Pascal. Parabéns. O melhor filme do Homem-Aranha da história. Que é sensacional. Que é impactante. Que é incrível. Que é fantástico. Reddit, né? Vamos agora partir. Vamos quebrar. Vamos analisar. Primeiramente, é alguém que soube de alguém que soube de alguém. Eu posso criar um perfil lá e falar assim, nossa, meu tio, a jornalista, viu e falou que é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Então, já é um negócio que dá pra... Dá pra ter 100% de confiança. Né? Então, já começa por aí. Eu já deixaria o negócio... Se o filme fosse exibido na íntegra, eu já ficaria com o pé atrás, mas porque... Sei lá quem tá falando, né? A pessoa não assina e tal. Perfil... É aquele negócio do... Que eu falo pra vocês, né? Que é... O cara pega o negócio no ar, o rumor que tá no ar, né? Inventa uma história pra aparecer na internet. Pra viralizar. Então tá que eu ganho o vídeo aqui no Quatro Coisas. Segundo. São só 40 minutos de filme. Até onde a gente sabe, esse filme não foi exibido na íntegra pra ninguém ainda, fora do ciclo fechado lá da Sony, Disney e tal. Então, ainda que esse jornalista, ainda que essa pessoa misteriosa tenha assistido os 40 minutos e tenha falado com o sobrinho e o sobrinho postou no Reddit, 40 minutos de filme não é o filme. Eu acho que 40 minutos dá o primeiro ato. Deve ser que ela briga ali na ponte e a resolução do caso do Homem-Aranha sendo incriminado. A gente tem essa história pra ser concluída. No final do segundo filme, do Longe de Casa, o Homem-Aranha é incriminado, ele é acusado do assassinato do mistério, e ele é acusado de comandar os drones e fazer aquela bagunça toda, ele é preso, isso a gente viu no trailer, e ele tem que limpar o nome dele. Até onde a gente entendeu, no trailer, ele consegue com uma certa facilidade, aí você pode botar Matt Murdock na jogada, limpar o nome, ser inocentado, acaba logo nessa parada, só que ele tem o problema da identidade dele que foi revelada. E é com isso que ele precisa lidar. Então esse filme, Peter Parker não vai lidar com a parada do mistério ter incriminado ele. Isso parece que é resolvido rápido. Ele vai lidar com a identidade dele ter sido exposta. É essa a consequência que ele vai lidar, que vai dar no multiverso, que ele vai pedir ajuda ou tudo estranho, então ele sempre vai falar assim, não, só se a gente fizer uma pagelança aqui, e aí dá errado. É a coisa que a gente viu no trailer. Então o trailer, geralmente, os trailers, eles contam o primeiro ato do filme. O que tem depois é uma mistura de um monte de coisa que a gente vai descobrir ainda. O primeiro ato do filme é a chegada do Dr. Octopus, o Peter Parker confuso, tentando saber o que aconteceu, e descobrindo o multiverso. A partir daí veio o segundo ato. Daí, é esse filme que o crítico, o suposto crítico, viu. E é esse filme que ele está criticando. Existem muitos filmes que degringolam depois da metade. Tem um monte de filme que o início é maravilhoso, fantástico, excepcional, e principalmente no terceiro ato vai pro saco. Existem muitos. Eu cito aqui, Guardiões da Galáxia 2, Mulher Maravilha, Pra Ser Justo com a Marvel EDC, Mulher Maravilha é um filme, é um filmaço. Chega no terceiro ato, Monstruosidade em CGI, o negócio de degringola. Viram um final clichê de filme de super-herói, que é botar um monstro em CGI e vamos lutar. Que é meio padrão desses filmes todos. O próprio Esquadrão Suicida, do David Yair, também é um. Que o início é maravilhoso. Quem viu o trailer não viu o filme. Então se você exibir 40 minutos do primeiro Esquadrão Suicida, é provável que as críticas sejam bastante positivas. Só que você vê a conclusão do jeito que eles trabalham os eventos pra concluir o filme, é outro filme. Então calma com essa crítica aí de 40 minutos. Daí, você tem que considerar duas coisas. Primeiro, é real. Realmente é alguém que viu ou alguém que tá fingindo que viu. Ainda que essa pessoa tenha visto 40 minutos é suficiente pra dizer que é o melhor filme do Homem-Aranha da história? Não é. Não é. Eu fico feliz que eles, pelo visto, eles concluíram, eles resolveram a situação do Peter Parker ser incriminado de maneira satisfatória, tanto é que o crítico gostou. uma vez que é verdadeira. Mas falta o resto do filme. E o resto do filme, a gente não sabe como é que se conclui. Como é que é o grande finale, que é a estátua da liberdade que escuta o Capitão América. Não tô aqui torcendo contra o filme, né, gente? Inclusive, minha torcida não vale nada. O filme tá pronto. Tá pronto, não. Estou fazendo os efeitos especiais lá, mas tá quase acabando. Tá saindo, tá saindo. Então, eu não mudo nada. Se eu disser que o que eu digo aqui não muda. A M. Pascal, o John Watts não tá assistindo esse vídeo aqui pra falar assim, nossa, o Peixoto Lado, quatro coisas, falou que o filme, que o terceiro ato pode complicar o filme. Vamos rever a edição, não é? Isso não existe. Mas eu acho pouco pra dizer que é o melhor filme do Homem Aireta dos Tempos. Eu acredito que seja, eu até quero que seja, como resultado de bilheteria, com certeza vai ser que esse filme vai ser, esse filme vai ser agressivo. Esse filme, não vamos falar dele faz um tempo já. Ele pode até ser ruim. Pode até ser que algumas pessoas, os fãs, os críticos, odeiem o filme. Acham que é um filme que tá errado. Mas esse filme vai ser um fenômeno. Isso aí eu já tenho certeza. E é isso aí que eu queria conversar com vocês sobre essas tais primeiras impressões de Homem Aireta e Volta Pra Casa. Assim que surgirem mais impressões, de mais fontes, eu volto aqui pra conversar com vocês. Mas por hora, temos isso aí. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e assistir. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, no Quatro Coisas. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa